Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, nós estamos falando aqui direto do Shopping Chão, a maior feira de toda a região noroeste do estado do Ceará E Shopping Chão hoje se preparando para a feira de Santo Antônio, primeiro santo do mês de junho Primeiro santo a ser celebrado, hoje a primeira fogueira do mês de junho Eu estou aqui com o pintor, o maior pintor dessa região, Ozanã e também um dos maiores humoristas Os maiores piadistas que a gente conhece é o Ozanã E está trabalhando por aqui, fazendo algumas pinturas Ozanã, primeiro sobre essa feira, depois nós vamos para a nossa piada para a gente fechar a nossa matéria, as nossas entrevistas Sempre com aquele bom humor, trazendo sempre uma piada no final Uma feira realmente monstruosa essa aqui do Ipú, né Ozanã? Você que frequenta aqui, está trabalhando hoje aqui, fazendo algumas pinturas Forte abraço, meu irmão, bom dia Bom dia, Francisco José, ouvinte da regional Rapaz, pela primeira vez que eu estou entrando assim durante o dia para trabalhar nessa feira Rapaz, é uma coisa que impressionou até a gente É muito organizado, depois que o Xelizafran assumiu, rapaz O negócio, todo funcionário que disse que de 10 mudou para 100% E eu estou notando as ampliações, viu? Novos boxes estão sendo construídos Novos boxes, tudo novo, tudo pintado, tudo organizado Tem uma melhorada aqui na acessibilidade, né? Mas em tudo, em tudo, em tudo, o homem é quente E é uma feira muito grande, a gente, à noite não dá para ter uma certa noção Porque é muito lotado, muito movimento Mas olhando aqui as bancas, né, sem as mercadorias e sem o movimento das pessoas Realmente é uma coisa grandiosa É verdade, é coisa impressionante Que a gente fica até orgulhoso de ter na nossa cidade um negócio desse É um investimento É um grande evento que acontece todas as quinta-feiras Todas as quinta-feiras, isso aqui é maior que a feira de Santos, no Ipú Eu fico impressionado Eu venho hoje para cá você ganha alguma roupa Ganhar uma roupa? Tem que trazer dinheiro É verdade, é muito bonita a feira Muito grande, muito organizada O Elisafranto está fazendo um trabalho que todo mundo de aqui Que jamais foi visto aqui nesse Grêmio E muita gente duvidou que essa feira viesse aqui para o chão ao chão Verdade Ela pudesse vingar, ela pudesse ter a sua continuidade Verdade, e hoje o pessoal está vindo cada vez mais Verdade, tem aumentado cada vez Está aumentando, está aumentando Já vai aumentar aquela parte da frente ali Porque é muita gente querendo vir Porque é muito organizado É muita coisa Rapaz, esse é orgulho para a nossa terra Com certeza Com certeza Aqui é um dos grandes eventos Todas as semanas Todas as quintas-feiras Inclusive gera renda Muita renda, muita renda Dá uma aquecida boa na economia É muito emprego É muito emprego para a turma todinha, rapaz Graças a Deus Aqui ganha o que? Ganha o vendedor de roupa, né? Ganha o vendedor de roupa Ganha quem monta a banca Quem bota a iluminação O carregador O carregador Ganha tudo É verdade Quem vende a comida Quem vende a água Quem vende tudo Até quem fala mal dos outros Ganha coisa É verdade O negócio aqui é impressionante Aqui, você vê Todo mundo ganha É um negócio Até você está ganhando hoje, né? Qual o trabalho que você está fazendo aqui? Só pintura É marcação da soja Das bancas Das bancas, né? Pintando no chão Para ficar mais bonito Para dar outro visual Visual, é verdade Aí o negócio É marcando aqui o local Os locais das bancas Das bancas Para quando Quando tiver Quando tiver Toda Que for desmontada Já é uma festa de grêmio Quando for montada Já está tudo marcadinho Não tem mais trabalho Para procurar o lugar Está tudo marcado Tudo com suas plaquinhas No lugar Todas as bancas Têm sua placa E eu estou aqui Além de um grande pintor Eu estou aqui Diante também De um dos maiores goleiros Do Ipô E o nosso futebol, Zaná? Rapaz Nem só eu estava comentando aqui Com uma endoidadinha Futebol nosso acabou Se você quiser Infelizmente Infelizmente acabou O cara estava gostando Mas não tem mais futebol Agora que o meu chico só Estava pedindo o VAR Para levar para os campos Estava pedindo o VAR? O VAR Exigindo o VAR? Exigindo o VAR Porque não tem mais futebol Você não vê mais Não tem futebol Como é que vai ter o VAR? Pois é Aí não tem mais futebol Tem um estádio hoje Com iluminação Mas cadê o futebol? Verdade Eu não sei o que está acontecendo No Ipô Ninguém promove uma competição Isso em termos de prefeitura Em termos do público É verdade Não promove uma competição Não tem competição Quem levantou muito o futebol Foi o Dendes Porque com a liga Mas agora Quem eu vejo falar em futebol É o campeonato do Idaguinha Da Barrinha Do Recanto Agora o seu salve com os veteranos Com o Quarentão É verdade É verdade O campeonato de veteranos É o destaque do Ipô É o campeonato de velho É de lascar o negócio O dia desse o cara Me chamou para fazer a ficha No time dele Eu disse Rapaz Para mim nem bolinha de carro Não presta mais Aí meus amigos Aqui o Ozanar Direto do Shopping Maior feira De toda a região Maior feira livre De toda a região Ozanar Para finalizarmos A piada de hoje A piada do dia Qual a boa de hoje? Rapaz A boa foi o caba Que queria ir para o Rio de Janeiro De carona Aí o caba foi de pé Aí passou o cara Numa carreira Disse Vai para onde? Rapaz Me derra até o Rio de Janeiro Pô gente Aí botou o caba dentro do carro Acabou uns 10 quilômetros O cara parou A escra e disse Meu amigo Você sabia que estou com 6 meses Que não vejo a minha mulher Aí o caba O que você quer dizer com isso? Rapaz Ou você vai ser de mulher Para mim aqui Ou você vai descer O cara rapaz Não tem outra Rapaz é o jeito Aí o cara foi o jeito O cara se viu sem alternativa? Foi Aí o cara foi Foi o jeito Foi ser mulher para o cara Aí o caba Nem dois minutos Meu amigo Eu já estou com vontade de novo E saiu daqui para lá E o caba Ria com a bunda toda doída Rapaz Rapaz não aguentava mais Aí chegava na Bahia Aí o cara disse Bora merendar O cara desceu toda Lerrada Chegou Aí o frentista Conheceu o cara Aí disse Manelzão Estetú Manelzão Pô de aqui De abaixo Ai rapaz 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 Essa bunda Aguentava até Rio de Janeiro Essa foi boa Mas tem outra Para finalizar Que eu gostei É pesada Mas você vai contar De um jeitinho Que dá para a gente Colocar no rádio Da bichinha Que foi escuprada A bicha chegou Na delegacia Ai socorro Doutor Então o que foi Eu fui escuprada Por um homem Muito mal O homem do mal Doutor Doutor Põe Puxa o lixame Naquilo Doutor E o sangue Sai Rapaz Vamos levar para o hospital Para fazer o tratamento O viado para o hospital Chegou lá O médico disse Rapaz O rasgo O rasgo aqui é grande Pega uns 15 pontos Na bunda do rapaz Ai o rapaz O viado Doutor Para fazer um pedido Costure só 5 Doutor 5 porquê Para ser 15 É porque o homem do mal Pode voltar e querer ir novamente Aí meus amigos Pode investir o nosso programa de hoje Osanando os maiores piadistas de toda a região Forte abraço meu irmão Fica com Deus Dá um abraço meu amigo Para você Dá um abraço no Helio Ninguém que ele não se esqueceu De nós do costo Ninguém que tenha cuidado Abraço Abraço Forte abraço Tá aí meus amigos Grande Osanar Repórter 1520 Francisco José